figurou carne de cobra no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com serpentes dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei que estava comendo carne de cobra e estava colocando mais para assar o que significa bom existe um processo aí que você está continuando você estava comendo carne de cobra então você está dominando os seus adversários você está se tornando mais sábio mais experiente mais preparado à medida que avança você está atuando de uma forma destemida em prol de vossa própria pessoa você conseguiu mecanismos dispositivos e ferramentas ideais para fazer de você uma pessoa bem quista bem vista bem protegida você está assando a carne da cobra então você está garantindo que os seus atos não venham a surtir um efeito negativo mas que permita a você se desdobrar aí de uma forma positiva provavelmente você tem adversários na vida desperta gente que não quer o seu bem gente que não quer ver você bem gente que achava que você merecia punição mas agora que você come carne de cobra elas já ficam em dúvida se você realmente merecia punição porque está tocando na carne delas mexeu no lado delas mexeu no emocional mexeu no ego mexeu no bolso delas tudo muda muito aí elas podem entender o significado da empatia mas existe um caminho sem volta é por isso que você continuava botando mais carne de cobra para assar porque existe um processo que precisa ser continuado para sua defesa para que você fique bem na sociedade alegre-se e agradeça de coração porque você está espiritualmente mais forte mais sábio mais experiente as coisas já não serão mais como eram antigamente na sua vida porque você está adquirindo poder isso equivale a obtenção de informações verdadeiras quem tem informação verdadeira tem poder porque tem pessoas que pensam que tem poder mas não tem não agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminada porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí e aí e aí e aí e aí